Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores de amor, melhores de amor Melhores de amor, melhores de amor Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Que as melhores pra 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 sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Que as melhores pra sempre Que as melhores pra sempre